Fala aí João Paulo, beleza meu amigo? Vamos de nave, né? Ford Fusion, ano 2014. Já adianto, tá? É melhor ir na 2015, mas eu vou explicar o porquê, tá bom? Ele não falou qual é o modelo, né? Que nós temos FWD, que é a 4x2, e a AWD, que é a 4x4, e também tem a híbrida, né? Mas eu não vou nem falar da parte do híbrido, não. Vamos pegar nesses dois modelos, que é o que o pessoal mais pergunta, acredito que seja a sua dúvida também. O AWD, além do 4x4, ele tem o ACC, tá? O controle de cruzeiro adaptativo. Isso faz muita diferença. Alguns carros, né? Quando a gente olha tração 4x2 ou 4x4, às vezes o grande atrativo desse carro é só a tração. No caso do Fusion, ou Fusion, como queira, a parte do ACC faz muita diferença. Então vale a pena comprar o AWD. A manutenção é um pouquinho mais cara? Sim, vai ter que ter óleo diferencial, enfim. Acaba aumentando um pouquinho essa manutenção, mas nada do outro mundo, quase a mesma coisa do FWD, na verdade, tá? O consumo é que piora um pouquinho, mas já é um carro beberrão de natureza, né? Um sedã grande, um sedã de luxo, um sedã que tem um entre-eixos de 2,85, né? Daqui a pouco eu falo sobre isso também, que é uma das dificuldades que alguns motoristas têm com o Fusion, tá bom? Mas quando a gente pensa em ano, tá? Você vai ter aí 2013 barra 2014 e 2015 barra 2016. A diferença de acessórios para eles é grande, tá? Eu não vou nem citar aqui do facelift, tá? No 2017, porque lá tem um motor, tem uma série 910, que é motor delete, tá? Ele quebra, você arranca o motor, joga no lixo e tem que comprar um novo. Um prejuízo absurdo, mas eu vou deixar esse assunto do Fusion 2017 para um próximo vídeo, tá? Para o futuro. Nessas versões aí, de 2013 a 2016, isso não acontece, tá? É um carro muito robusto, um carro muito resistente. Claro que tem uma manutenção mais alta, né? A gente está falando de um sedã grande, um sedã de extremo luxo, tá? Mas a gente já fala sobre isso. Sobre as versões, o que muda, tá? Quando a gente pega o 2014, no caso, por exemplo, do AWD, que é mais completo, para o 2015, ele vai ter o cinto traseiro já inflável, né? Como se fosse um airbag ali, num caso de colisão, ele protege mais o passageiro do banco do passageiro que está atrás. O que mais? O banco, ele resfria também. No 2014, ele só tem o aquecimento, não resfria. O banco do carona, no caso, ele é elétrico, tá? Só que ele não tem ajuste de altura no 2014. No 2015, ele já ganha também esse ajuste de altura. Isso falando do AWD. Quando a gente fala no 4x2, no FWD, ele ainda ganha muito mais em acessórios no 2015, tá? Por exemplo, farol auto automático, manter o carro na faixa, o retrovisor rebate, enfim, ganha bastante em acessório. A diferença de preço é em torno de R$ 5.000, tá? Para você ter uma ideia, um AWD 2014 custa R$ 75.000,00, um 2015 custa R$ 80.000,00. Um SWD, o 4x2, 2014, R$ 72.000,00, 2015, R$ 77.000,00, R$ 78.000,00, mais ou menos. Mais ou menos. Então, eu acho melhor ir na versão 2015 barra 2016, que é um carro um pouco mais completo, tá? Cara, em relação à motorização, tem problemas? Não, se tiver manutenção, ok, motor top, bacana, enfim. Ah, é caro manter? É, tá? É caro. Ponto. Não é baratinho. Não estamos falando de um Celta, tá? Não estamos falando de um Palio. Estamos falando de um sedã de luxo, grande, lindo, com uma motorização de 240 cavalos, no caso do 2014, tá? Um EcoBoost com 240 cavalos, com um pouco mais de 34 de torque. Muita potência e muito torque. Quando veio a versão 2015, tá? Ele teve uma alteraçãozinha ali no motor, ele passou para 234 cavalos de motor, com quase 39 de torque, tá? 38, alguma coisa de torque. É muita potência, é muito torque. Então, estamos falando de um carro, de um sedã de luxo, aonde a manutenção dele é equivalente ao padrão do carro. É absurdo? Não, não é absurdo. Se você fizer a manutenção preventiva certinha e comprar um carro, pô, novo, bacana, que daqui a pouco também eu falo sobre isso, porque eu estudei muito sobre o Fusion há uns dois anos atrás, que eu estava querendo comprar um, mas daqui a pouco eu dou o bizu, vou dar o pulo do gato para você comprar um carro novo, tá? Um carro bacana. Mas enfim, é uma manutenção condizente com o carro, tá? Um motor turbo, de injeção direta, tem que fazer descarbonização também, enfim, tá vendo? Existem algumas manutenções que têm que ser feitas que são condizentes com o carro, como eu falo sempre. Consumo, em torno de 7 km com gasolina na cidade, tá? Na estrada, 10, 11, e assim, e andando de boa. Se pisar mesmo, vai andar, vai fazer consumo de 9 na estrada. É um carro que anda e anda muito. Como eu estava falando anteriormente, o entre-eixo dele é de 2,85, tá? Então, ele é um carro que é muito grande de entre-eixos. Além disso, ele é um carro muito baixo, tem um perfil de pneu 45. Conclusão, para você passar, por exemplo, num quebra-mola, vira e mete, você arrasta o carro, dependendo da rampa de garagem, ou de shopping, ou da garagem de casa, se for muito íngreme, você vai ter dificuldade para subir com esse carro, tá? É um carro muito grande. Se for prédio, por exemplo, a garagem for apertada, a mobilidade para você estacionar um fúsel também é um pouco mais complicado. Quer dizer, tem esses pontos negativos com o carro, mas o prazer de dirigir, assim, é surreal, tá? Em relação a acessórios, claro, tem alguns acessórios que eu vou falar aqui para você que só tem no 4x4, mas no FWD também é muito completo, tem muita coisa que tem lá também. No 4x4 aí, como eu falei, você vai ter o ACC, o controle adaptativo de cruzeiro, você tem controle de colisão, de pré-colisão, você tem assistente de faixa, par que assiste, enfim, um carro bem bacana. Chave presencial, você liga ele remotamente, você aperta na chave ali, você liga o carro para poder ligar o ar-condicionado. Por exemplo, se você está saindo de um restaurante ou da praia, você liga o carro à distância, deixa ele gelar um pouquinho, resfriar um pouquinho antes de você entrar no carro. Um acabamento interno primoroso, tá? Primoroso. Uns bancos em couro lindo. Soft touch no painel inteiro, nas portas, inclusive na porta traseira. Ela segue o mesmo padrão da porta dianteira, tá? Não é igual esses carros porcaria que a gente vê aí, que chega na frente, tem um pouco de soft touch, chega atrás, é plástico duro, pobre pra caramba. Não, é isso que acontece com o Fuso, tá? É um carro de extremo luxo, realmente. Porém, você paga por esse preço, como eu falo sempre. Você está pagando por um luxo, inclusive em manutenção, inclusive em consumo, inclusive nessa parte toda. Um câmbio automático de 6 velocidades, tá? Com conversor de torque, um 6F35. Já é um câmbio muito conhecido na Ford, tá? Não é o Power Shift, graças a Deus, tá? Esse câmbio é bom. Algumas pessoas reclamam que ele é um pouco lento, né? Pela potência do motor. Você tem um motor aí com 240 cavalos, 234 cavalos, e que esse câmbio, ele é um pouco lento pela potência do carro, tá? Mas não é um câmbio problemático. Ele tem, assim, alguns trancos de segunda, alguns trancos de terceira, não é defeito do carro. Se você tem um Fusion e ele está dando uns tranquinhos ali de segunda e terceira, não é defeito, tá? É uma característica desse câmbio. Existem alguns modelos que às vezes acabam vazando ali pelo retentor, tá? Então, se você identificou que está com vazamento de óleo, procura logo uma oficina especializada para poder trocar esse retentor, para poder não perder esse câmbio. E claro, importantíssimo, tá? Fazer a substituição desse fluido, né, do câmbio a cada 60 mil quilômetros. É, dessa forma, você vai ter um carro bom na mão com um câmbio bom na mão. Algumas coisas a ser assim, serem consideradas, tá? Peças de suspensão do Fusion, é caro pra caramba, tá? Bandeja, coxim, amortecedor. É, quando quebra, é caro. Algumas pessoas pegam essas bandejas, né, e fazem ali o embuchamento, mas nunca fica bom, tá? É difícil você ver um reparo desse e ficar bom. Você tem que trocar realmente, é de alumínio e é muito caro. É um carro muito pesado. Se a gente pegar o FWD 4x2, ele pesa em média 1.600 quilos, tá? Você pega um 4x4, pesa 1.700 quilos. Juntando com esse asfalto péssimo, né, que nós temos no país, e mais a quilometragem do carro, né, um carro 2014, 2015, em muitos casos, né, já passou de 100 mil quilômetros, é, o peso do carro, mas o asfalto ruim, faz essas peças de suspensão sofrerem e terem desgaste, tá? Então é importante fazer uma pré-compra, pra quê? Pra poder não comprar um carro desse cheio de problema, senão você paga 80 mil reais num carro desse e vai gastar mais 10, 15 mil reais pra fazer esses reparos, tá? Então é muito melhor pagar, sei lá, 2 mil reais, 3 mil reais pra um caçador de carros, comprar o carro perfeito, do que você ter que gastar esse dinheiro com manutenção depois, tá? É, um outro problema também que é muito comum, sensor da ABS, vira e mexe, ele queima, e assim, a pessoa entra em desespero, né, porque o painel acende um monte de luz, o carro começa a não reconhecer algumas coisas, é uma peça até barata, tá? Só que dá um susto, mas enfim, tem que ficar ligado nisso também. Agora, o sensor de pré-colisão dianteiro, se quebrar, ou se tiver quebrado, é caro pra caramba. Falei tudo isso, por que que eu falei tudo isso? Quando eu pensei em comprar o Fusion, eu comecei a estudar a respeito, tem um canal no YouTube chamado Alta Direção, o rapaz lá chama-se Gustavo, tá? Ele faz esse trabalho de pré-compra, ele procura esse carro, ele analisa esse carro, ele vai analisar o carro por inteiro, tá? Inclusive sobre quilometragem, turbina, câmbio, essas peças de suspensão, quer dizer, é muito mais vantajoso, se você realmente vai comprar um Fusion, pagar o serviço de um caçador de carro, que ele vai trazer pra você o carro perfeito. Você comprando um carro desse, perfeito, né? Com as manutenções certinhas, você vai casar com um carro, que é só pensar, pessoal, para pra pensar. Você tem 80 mil reais, você tem um Fusion 2015, 234 cavalos, um EcoBoost, 38 de torque, 0 a 100, 7.2, acho que 2 ou 4 segundos, carro anda pra caramba, um carro com luxo, um carro com ACC, 4x4, carro top. Qual carro você compra com esse preço ano 2015? Diz pra mim. Daqui a pouco eu vou falar assim, ah, eu compro um Corolla. Pelo amor de Deus, tá? Assim, não dá. O Corolla, o Civic, não tem um décimo, um décimo do que tem num Fusion, tá? Então, assim, é um carro excelente, se bem comprado. Também, por outro lado, se comprar um carro desse, mexido, sambado, ruim, você vai ter um problema gigantesco pela frente, beleza? Então é importante procurar um profissional antes de comprar um Fusion, beleza? Valeu, galera. Um abraço, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.